Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e olha só, estamos aqui em Hogsmeade assistindo esse show aqui desse cara aqui na... não é nem uma praça né, no meio de uma ruinha mas enfim pessoal, hoje iremos fazer uma quest da história que é essa, encontre a Popsweeting, Pops está aguardando na área ao extremo norte de Hogwarts uma reta até lá, então vou mostrar aqui pra vocês no mapa aonde é que a Pops está nos aguardando, vamos pegar aqui o mapa do mundo e olha só pessoal, é bem longe mesmo e nós vamos pra lá, confira após a vinheta pessoal, eu decidi aqui ó, a gente pegar, vamos pegar essa chama de flow aqui que daí a gente vai reto, ativa essa outra e depois vai reto até aonde a Pops está vamos lá então olha só pessoal, é aquela... ali tem uma caverna, bom... vamos pegar aqui a nossa vassoura e bora lá né opa, tem outra área aqui de magia ancestral hein esse lugar já viu dias melhores estou falando que é aqui embaixo acho que a gente já dá uma olhada, já estamos aqui né vamos ver olha aqui, olha, caiu em cima sorte vamos dar uma olhada pessoal ó, tem uma ali do outro lado o que que é esse sapo aqui? ué bom, pegamos peraí, tem que ter mais alguma coisa aqui, onde vamos, hã? passamos por aqui também, um baúzinho, opa ah, o item não identificado, vamos lá, porque a gente se sabe que está nos levando né ih, caímos no mesmo lugar? vamos ver vamos ver pessoal aqui ó aqui ó, pegamos beleza, vai ter mais né eu queria pousar aqui eu queria pousar aqui repelho oxe, o marido tá no sapo tá, vamos pegar esse sapo vamos ver onde ele vai levar a gente tá levou aqui pro outro lado já pegamos aquele, aquele, vamos pegar esse tá, trouxe a gente aqui em cima beleza tá ali daquele lado acho que a gente consegue pular lá, não é não? era só subir não foi tão difícil ai muito fácil, ganhamos 100 XP, maravilha seguimos pessoal opa aí, pegamos 40 de moedinha aí, de moedinha vamos embora ó, essa chama de flua aqui eu vou ativar ó eu sempre disse que viajar faz bem para a mente agora vamos encontrar ih, já tem cara aqui aqui ela aqui ela com os caçadores e que eu tenho algo a ver com isso isso mesmo ouvi eles conversando no cabeça de javali e... sabia que o Victor, Hulk e Wood mandou que capturassem você imediatamente? isso tem alguma coisa a ver com o Hulk e o Jill Harlow indo atrás de você no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo? de certa forma sim, mas agora o que me preocupa é o que mais você soube sobre o que os caçadores estão planejando tudo bem mas me avise se eu puder ajudar, principalmente depois do que você fez pela asa altiva o nome Salão do Rabocórnio significa alguma coisa para você? acho que não por que? o que é? aparentemente é o maior segredo dos caçadores citaram o nome duas vezes, mas sem entrar em detalhes também ouvi um deles se gabando do monte de dinheiro que estavam ganhando sem dúvida a custa de criaturas inocentes os caçadores falaram desse lugar e pensei que poderíamos descobrir o que estão tramando se vasculhássemos um pouco se você encontrar a minha avó, essa viagem nunca aconteceu não se preocupe, Poppy, se eu chegar a conhecer a sua avó, não vou falar nada sobre isso eu sempre conto tudo a ela, é minha melhor amiga depois da asa altiva, mas ela sabe o que penso dos caçadores ela tem medo de que eu faça alguma besteira e de onde ela tirou isso? por aqui vamos lá, vamos seguir a Poppy, né? menina aqui não é muito bem também não, viu? mas vamos lá centauros caramba, primeira vez a gente vai ter um todo o castelo é a primeira vez que a gente vê centauros aqui no jogo, hein? que bacana tem sentido que bacana que bacana que bacana que bacana é a terceira vez que eu vejo um cava charco agir com violência que bacana que bacana que bacana que bacana que bacana é Alguma coisa interessante? Os caçadores estiveram aqui, há muitos rastros. Mas achei uma coisa feita por duendes. Encontrei a armadura de duende. Vamos continuar procurando, mas com cuidado. Só Merlin sabe o que está acontecendo. Eu estou com um mau pressentimento. Vamos lá, Pop. Doentes e caçadores com um interesse incomum. Olha, lá embaixo. Caçadores, com certeza. Não tem nenhuma criatura. O que estão fazendo aqui, então? Temos que chegar mais perto. Eles não vão gostar de ver a gente. Vamos usar desilusão? Ou talvez uma abordagem menos discreta? Vamos fazer o seguinte. Obrigado, desilusão. Já vou deixar um pouco frio aqui. Daqui de cima é difícil dizer. Vamos examinar melhor. Eu vou pegar um... Tá, entre lá na barragem. LUMOS! Haha, apertei errado. É desilusão. Vamos lá ver. Só tem, porque eu não mato um unicórnio. Tem um caçador ali. Não tem um caçador ali. Tessa é difícil. É desilusão. Entre. Mata para fora. Vamos entrar, olha já. Quem é collaborative. Deixa eu ir ao final da fé. Chega até lá. É desilusão. O penso não, é um caçador! Você sabe esse? sixth ambulante. E aí E aí Por meio parece até que estavam protegendo o ministro da magia em pessoa O que tá acontecendo aqui só um jeito de descobrir Revelio isso aqui sempre bom tá né pessoal e eu destruir a ponte o uniforme uniforme melhor que o nosso em vamos equipar o traje que ele dá mais em relação ao nosso mais quatro de defesa beleza vamos mudar aqui eu tô deixando a sua aparência bom pessoal nós vamos ter que reparar essa ponte aqui né porque eu acabei destruindo ela e já vamos pegar aqui também parece um momento o revelio coisa aqui em dinheirinho beleza Vamos ver aqui. É um ringue de luta de dragões. É o salão do Rabocórnio. Agora o nome e segredo fazem sentido. Não é à toa que os caçadores iam tanto a Hogsmeade. Com toda essa gente, deviam estar marcando apostas e convidando as pessoas. Como alguém pode gostar disso? Os centauros têm toda a razão em detestar o mundo bruxo. Deve ter mais dragões por aqui. Caçadores são danunciosos demais para manter um ringue de luta só com dois dragões. Vamos aproveitar que estão entretidos com a luta e explorar o lugar. Mas sem alerte. Não deixe que vejam você em hipótese alguma. Beleza. Vamos ter que usar desilusão então, né? Pessoal... Cara... Nossa, se a gente... Nossa, se a gente fizesse um petrifico os dotados nele, ia ser um momento... Não sei onde Vitor estava com a cabeça para fazer um acordo desses. Devido! Fiz. 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 E velho! Esqueleto, velho, aqui. O pessoal ali na luta, hein? Exatamente a solução. Me enoja trabalhar com qualquer um deles. Não sei como Renrock aguenta ficar perto de Hookwood, criatura horrenda. Não falta muito agora. Em breve não seremos mais humilhados pelos bruxos. Eles vão pagar por tudo que fizeram. Estrela doente passada. Estrela doente passada. Ouviu aqueles doentes? Renrock e os caçadores devem estar trabalhando juntos. Poppy, tem alguma coisa atrás de você. O que está acontecendo lá embaixo? Nossa, o dragão preso. Ah não, sacanagem. Devem ter acabado de capturar ela. E pelo visto não está sendo fácil. Mas com ela correntada daquele jeito, não é nada justo. Que tal equilibrarmos a luta? Bora. Bora. Agora esses caras vão nele. Chuteando o dragão. Olha, ele tem um ovo de dragão. Parece ser de ébrido. Não sei o que estão tramando, mas não é coisa boa. Não podemos deixar ele aqui. Vamos pegar esse ovo então, né? Alô, Romora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é exatamente quem estava procurando. e trouxe companhia. Vamos lá. 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 Cofre, abre o braço. Cofre, abre o braço. Cofre, abre o braço. Cofre, abre o braço. Estamos prestes a descobrir. Cofre, abre o braço. Por aqui. Cofre, abre o braço. Cofre, abre o braço. Cofre, abre o braço. Cofre, não adianta nada ficarmos aqui. Vamos procurar um lugar seguro e resolver isso depois. Tem razão. Se caçadores são bons em alguma coisa, é em perseguir suas presas, que agora somos nós. Cofre, abre o braço. Cofre, abre o braço. Feitiço de transformação. Opa. Depois que concluir as tarefas necessárias, que certamente serão úteis para preencher seu guia de campo, venha para minha aula aprender o novo feitiço. Depois discutiremos o seu progresso até agora. Beleza. Então, mais um feitiço aí, né pessoal. Fiquei até atordoado com essa quest. Achei muito legal. Enfim, pessoal, agora temos um ovo de dragão, né? Até então não sabemos o que fazer com isso. E vamos continuar aí com as nossas missões. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem essa tarefa da professora Weasley, que a gente vai aprender a transformação. Continuamos com as chaves de Tédalas. O homem por trás da lua, que são aquelas estátuas do semiviso. Nós já temos quatro, não entregamos nenhumas ainda para o carinha lá. E esse aqui também, o ponto dos mortos, que é para a gente conversar com o Dick na sala precisa. Então, por enquanto, é isso que temos, pessoal. De equipamento, eu acredito. A gente pegou esse, né? Que a gente só vai poder usar em outro nível. É isso, né? Mas é pior que o nosso. Opa. De acessório facial. Nenhum melhor. De chapéu. A gente não sabe ainda, né? Tem que usar lá na sala precisa. E é isso, pessoal. Bom, se gostou do vídeo, se inscreve no canal e dê o seu like. Lembrando que de segunda a sexta, vídeo novo de Hogwarts Legacy, às seis da tarde. Um abraço e até mais.